É o que diz a assessoria do Daniel Alves, que ele foi prestar o depoimento por conta própria, que é normal ele ficar detido enquanto presta o depoimento e que será liberado ainda hoje. Essa questão de estar detido não significa, por exemplo, que o Daniel Alves foi preso. Não, ele foi preso. Ele foi preso. Não, não, não. Ele foi preso. Foi preso. Ele não foi prestar depoimento e foi liberado. Existem duas formas de prestar depoimento, segundo a justiça espanhola. Então ele tinha sido... Ele não foi por conta própria, ele foi citado. Hoje era a data que o juiz tinha estipulado para ele prestar depoimento. Isso tudo é segundo as informações que tem da justiça espanhola. Ele conversou hoje, está em contato tanto com os moços da esquadra, quanto com a promotoria, quanto com o Tribunal de Justiça da Cataluña. E ele estava citado, era a agenda hoje para ele prestar esse depoimento. Ele podia ter prestado esse depoimento e ido embora para casa normalmente, como sempre acontece, como aconteceu, por exemplo, com o Neymar. Nesse caso, o juiz pediu para que a polícia, que ele fosse detido pela polícia e que ele prestasse esse depoimento, que chamam na justiça, assim, sendo detido e ele continua detido até o juiz decidir se ele vai ser solto ou não. Nesse caso acontece, por exemplo, muitas vezes quando o juiz acredita que existem evidências para existir uma acusação e que existe possibilidade da fuga de quem está sendo investigado nesse momento. No momento ele não foi acusado de nada, mas não é uma situação normal.